Vamos saber se a gente tem mais chuva, mais vento, como que vai ficar? Porque esse feriado tá sendo um feriado meio maluco, né? De chuva e tempo ameno, né? Temperatura amena, André. E também sol e muito calor. Ontem foi um dia super gostoso, um sábado tinha sido muito calor. Hoje como que vai ser? E amanhã, que normalmente dia de finados, muita gente vai aos cemitérios. Então deve estar querendo saber se vai chover ou não. André Amorim, ao vivo conosco aqui por Skype. André, bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Realmente tem deixado bastante confuso o pessoal, Manu. Não é só você, não. As pessoas têm reclamado, reclamado assim. Nós monitoramos, mas o tempo é Deus que envia, né? Então essa situação toda. Mas realmente, nós estamos ainda num período de transição. Apesar de termos essas chuvas daí, mas ainda não se consolidou todo o período de chuva. E o que nós temos é realmente um transtorno. Quando esquenta, aí sim vem uma alerta maior. Porque começou a esquentar e tendo nebulosidade, forma aquelas nuvens de tempestade. E essas imagens que vocês estão demonstrando. O que aconteceu ontem na Feiraíbe, por exemplo. No centro de Goiânia, choveu 22 milímetros, com rajadas de vento aí a mais de 50 quilômetros por hora. Então realmente causa bastante transtorno. E não foi... E foram chuvas irregulares ontem. Ontem confirmou aquele prognóstico. A frente fria entrou. E aqui no estado de Goiás, ele começou a provocar várias áreas de instabilidade. André, a gente está vendo algumas imagens de casas alagadas. No sábado, lá em casa, eu estava de bobeira, de folga, curtei minha folguinha em casa com a família. De repente, começou uma ventania. Choveu granizo lá em casa, no sábado, no fim do dia. Choveu granizo. Era tanta chuva, tanto vento. Entrou água no meu quarto inteiro, na minha sala inteira, por baixo da porta. Claro que foi uma quantidade de água controlada. Acho que o que entrou principalmente ali pela porta foi por causa do vento, né? Que foi empurrando aquela água. Eu fico imaginando essas pessoas que moram em áreas de risco, áreas que são sujeitas a alagamento e que têm que enfrentar isso. É desesperador. Por os próximos dias, nós temos chuva com volume tão grande assim para essas pessoas já se preocuparem? Sim, Manu. Nós tivemos, com a entrada dessa frente fria, formou-se um corredor de umidade. Então, se olhássemos o mapa agora, em mar satélite, nós veríamos aí uma faixa em cima do estado de Goiás. E sim, teremos chuvas hoje, amanhã, na quarta-feira, quinta-feira. Essas áreas de estabilidade ficam mais esparsas, não fica tão homogênea como está agora. Então, chove em um município, uma região, chove em outra. Aí, depois, quinta e sexta, um pouco mais esparsa o tempo. E no final de semana, nós já temos aí um outro prognóstico de uma outra frente que está avançando. Então, por enquanto, hoje, amanhã, nesse feriado, eu sei que amanhã tem muitas pessoas que têm uma questão do dia dos finados, mas sim, essas chuvas e podem vir no período da tarde. Essa cena que você está demonstrando agora, ela vai, infelizmente, Manu, ela vai se repetir novamente. Vocês vão noticiar, porque a água, é muita água em pouco tempo, não tem para onde escoar. E as nossas cidades, na verdade, não aguentam tanta chuva. Ok, André. Obrigada, viu, meu querido, pelas informações ao vivo aqui para a gente, como você disse. As informações ficam meio malucas também, né? Porque o tempo, ele muda o tempo todo. E dia de finados, normalmente, já é de praxe, né? Chove no dia de finados. Então, fico alerta para quem vai aos cemitérios e também para quem vai pegar a estrada de volta para casa. Obrigada, viu, André, pelas informações.